Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês, principalmente lá pelo Instagram, sobre Sandy. É possível usar fruta no vaso? Faz diferença usar fruta no vaso? Então o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é basicamente uma dica de uma sessão com frutas no vaso e um mix bem refrescante, porque o verão tá vindo com tudo e eu sei que vocês vão gostar. Então já deixa o seu like, maroto, aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Você viu que fácil que é? Então, ó, eu quero ver você fazendo a sua sessão com frutas no vaso e me marcando no seu story lá no Instagram, no arroba narguilirosa, que eu vou repostar todos, ok? Conta pra mim aqui nos comentários também se você já usou alguma fruta no vaso e qual foi a sua experiência. Um beijo, tchau.